Fala galera, meu nome é Eduardo Barreto e estou aqui na Praia da Barra hoje procurando órgãos. Mas antes de procurar alguns órgãos, eu quero que você deixe o seu like aqui e solta a vinheta, editor, antes que você perca o seu rim. Alô, só um minuto. Fala aí, mano, beleza? Beleza. Tu bebe, mano? Não. Não bebe. Tu fuma? Também não. Também não fuma, patrão. Esse cara está saudável. Aparentemente está saudável. Sim, está de camisa de estacionamento aqui. Fico olhando o carro aqui em frente ao hotel. Acho que ele mesmo, que a vítima que a gente precisa é ele mesmo, patrão. A vítima que a gente precisa é ele mesmo, patrão. Ele mesmo que a gente precisa para pegar e levar. Vou. Isso mesmo, ele mesmo. Ele mesmo, chefe. Ele mesmo. Está andando até um pouco mais rápido agora ele. Começou a andar na minha frente, ó. Vou levar. Vai ser o... A reposição do gins vai ser agora. O transplante. Transplante. Para atravessar o que? Ok, chefe. Ele está paranoico ele, ó. Fala aí, mano. Posso te fazer umas três perguntas? Pode. Tu bebe? Tu fuma? Está se alimentando bem? Sim. Qual é o teu sangue? Sim, é para você. Não sabe, não? Não. Mas tu está saudável, né? Sim. Chefe, eu acho que achei. Não bebe, não fuma e está saudável. Não, hoje eu tomei uma gelada. Tomou uma gelada, mas nada vai influenciar na parada não, chefe. Você está precisando de um fígado, né? Sim. Está feito, chefe. Agora é contigo aí na hora da saída, hein. Então, chefe, estou passando por eles agora. Dois de camisa polo. Isso, parece que está saudável sim, chefe. Estão saudáveis sim. Vai dar para a gente fazer a parada toda hoje, hein. Um está de boné e outro está sem boné, chefe. Está indo na sua direção, chefe. Vai ser agora a parada, hein. Vai ser agora. Isso, vai ser agora, chefe. Estão indo na nossa direção mesmo. Estão indo na nossa direção. Está vindo na nossa direção. Está vendo, né? Vai dar para tirar o fígado, hein. Vai dar para tirar o fígado e o rim. Isso. Perfeito, perfeito. Perfeito. Você tirou foto de mim, amigo? Continua rindo. Você tirou foto de mim, amigo? Amigão. É ali, é? Bora, bora. Você tirou foto de mim aí? Está descarregado. Então, vamos pegar agora. Vou pegar o rim dele agora e vou levar para você, chefe. Não, não vai morrer ninguém, não. Vai ser agora. Vai ser agora, chefe. Vai ser agora. Achei aqui, patrão. Camisa amarela aqui do Brasil. Fala aí, mano. Estava no protesto, é? Não. Estava, não? Deixa eu te fazer... Posso? Depende. Tu bebe, mano? Não, senhor. Tu fuma? Também não. Não? Tu é saudável? Com certeza. Saudável pra caramba, né? Faz exercício aí na praia, né? Com certeza. Com uma corrida. Show de bola, mano. Camisa do Brasil, né? Não pode ver. Achei, chefe. Camisa do Brasil. Parece ser saudável. Aí, mano. Cheguei. Aí, mano. Estou falando contigo, mano. Estou falando contigo, mano. Ô, irmão. Está me ouvindo não, cumpade? Vai ser esse cara aqui mesmo, chefe. Muito marrento. Vai ser ele mesmo, chefe. Vai ser ele mesmo, chefe. Eu odeio, sim. Não tem problema, não. Não odeio. Tu está saudável, não está? Não sei. Eu não sei. Eu tenho muito tempo não fez o jane. Você acabou de dizer que estava saudável. Eu não tenho muito tempo não fez o jane. Espera aí, chefe. Pode levantar a camisa? Levanta a camisa só para eu dar uma olhada. Está perfeito, chefe. Muito tempo não fez o jane. Vai salvar o patrão e vai ficar tudo bem. Bermuda florida e camiseta cinza. Está do lado de uma moça. Ok. 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 Amigo, pode me acompanhar. Amigo, me acompanha os dois. Me acompanha os dois e olha para lá que vocês querem uma pegadinha. É uma pegadinha que eu estou te filmando. Ah, está, irmão. Eu gosto de me acompanhar o chute, não é? Olha, o cabrinho te filmando o tempo todo. Está saudável agora, pô? Pô, me trazendo. Pô, vai ir para ela. Ela já ia correr, cara. Pode, cara. Pode.